O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, acaba, acaba de avalizar o que o presidente Jair Bolsonaro disse sobre descumprimento de decisão judicial. É a institucionalização, é o sujeito, o presidente da Câmara dos Deputados, sendo conivente com rasgar a Constituição, sendo conivente e dar golpe de Estado. É gravíssimo o que a gente tá vendo agora, é gravíssimo. O presidente da Câmara dos Deputados, que deveria ser um sujeito que defenderia a Constituição, né, que pautaria, seja aceitar ou rejeitar a pedido de impeachment contra o presidente da República, ele só senta em cima porque sabe que quando rejeitar tem recurso pro plenário e ele sabe que não tem voto pra segurar, né. Então, agora, né, nesse exato momento, solta uma declaração dizendo que sim, que o presidente da República pode descumprir decisão judicial. Paulo, mas se pode descumprir decisão judicial, então não tem mais lei, não tem mais poder judiciário, não tem mais Constituição. Pra que que serve o parlamento se você não tem o poder judiciário pra fazer com que essas leis aprovadas pelo parlamento sejam julgadas? Pra que que serve o executivo se o executivo não precisa executar as leis que foram aprovadas, né, e caso ele se negue a executar, ele não pode ser condenado pelo judiciário a executar? Tá escancarado o golpe de Estado, tá escancarado o autoritarismo, tá escancarado. O presidente da Câmara sendo conivente com, e gente, é um dos maiores absurdos. A democracia tá em risco como nunca teve antes. E aí eu ainda vejo gente falando, Ah, mas o MBL abriu a manifestação pra todo mundo, de qualquer aspecto político participar, você vai ficar com nojinho? Sujeito tá articulando o golpe de Estado, destruindo o nosso país, a economia foi pro buraco, não tem mais nenhum princípio liberal, mais nenhum princípio conservador, zero. Pauta de anticorrupção, retrocesso total e completo. E você ainda vai ficar com nojinho? Ai, vai o cara do PSB no protesto, ai não, vai o cara do PSB no protesto. Se for contra o Bolsonaro, precisamos do voto de todo mundo. Engraçado que ninguém tinha nojinho quando a gente precisou do Centrão, e quando a gente precisou de esquerda também, né, de partido socialista, pra virar voto pro impeachment da Dilma, aí o voto dele servia, né, aí o voto do Roberto Freire servia, aí o voto do Cristóvão Buarque servia, né, aí tava tudo bem com o impeachment da Dilma. De repente, agora não pode ter voto, vocês querem derrubar o Bolsonaro como? Sem voto? Sem pragmatismo político? Vocês estão muito mais, vocês estão muito mais pra Chamberlain do que pra Churchill. Ah, não, tudo bem, vamos viver, vamos pacificar, não sei o que, tal, vamos contemporizar. Então quer dizer que o Churchill e o Roosevelt são comunistas por sentar com o Stalin pra derrotar o nazifascismo. É de uma mesquinharia, de uma pequenez, né, ah, e aí vem gente dizendo que se abraçaram agora com o petismo. Gente, pelo amor de Deus, não fui eu que coloquei na Procuradoria Geral da República um petista, não. Não fui eu que nomeei um assessor do Dias Toffoli pro Supremo Tribunal Federal, não. Não fui eu que aprovei emenda do PSOL pra criação de juiz de garantias. Não fui eu que aprovei, né, a presidência do Senado, junto com o voto do PT que fiz acordo com o PT pra eleger o presidente do Senado. Não fui eu que fiz acordo com o PT pra afrouxar a lei de improbidade. Não fui eu que fiz acordo com o PT pra criar a empresa estatal. Não fui eu que fiz acordo com o PT pra manter o orçamento secreto no Senado com o senador do PT recebendo parte do orçamento secreto. E agora quer vir dizer que, ah, é manifestação petista? O PT sequer aderiu à manifestação. O PT tá oficialmente contra a manifestação. Vocês tão com o mesmo posicionamento, né, que setores, né, deputados bolsonaristas, né, do Partido Novo, inclusive, tão adotando é o posicionamento do Jean Wyllys, né, não vá na manifestação, né, na manifestação tem o nojinho, né, o Jean Wyllys tem o nojinho de ir em manifestação. Isso também é recado pras esquerdas, né, as esquerdas que realmente querem derrubar o Bolsonaro. Porque, claro, tem esquerda que tá interessada em manter o Bolsonaro até o final do mandato, né, pra ganhar a eleição dele com facilidade, né, e que se lasque o país, né. Mas tem setores da esquerda que, sim, querem a derrubada do Bolsonaro, querem a queda do Bolsonaro e vão comparecer na manifestação e serão bem-vindos. Nós temos o pragmatismo político necessário pra derrubar o presidente da República. E agora a gente tá num momento mais grave de todos. É mais necessário do que nunca que todo mundo compareça na manifestação. Independentemente da sua ideologia, se você defende a democracia, né, nas diretas já, tava o Lula e o Fernando Henrique no mesmo palanque e depois todo mundo se matando. Em 2022, vamos trocar processo. Em 2022, vamos debater. Em 2022, o pau vai quebrar. Dentro dos limites das regras democráticas. Nós vamos colocar tudo que a gente denuncia, né, ataque, né, do tempo de televisão, no debate. Vamos quebrar o pau como a gente sempre quebrou. Manifestação de um lado, manifestação de um outro. Continua no debate democrático eleitoral. Agora, a gente precisa ter a garantia desse debate. A gente precisa ter a garantia dessa democracia. E é isso que tá sendo solapado pelo Bolsonaro e pelo senhor Arthur Lira agora. E você, vai ficar assistindo porque tá com um nojinho de um lado que vai comparecer com a manifestação? Eu quero ver você explicar depois pros seus filhos, pros seus netos, né, que o país se afundou, virou uma Argentina, se foi jogado na miséria, se foi condenado ao subdesenvolvimento pro resto da vida e virou uma ditadura, porque você ficou com nojinho na época de manifestação com gente que pensa diferente de você.